Ah, eu gostaria muito de, se o Pacheco quiser falar, ele sabe que ele pode, tem também aí o Davi, que também é indígena em Boré, mas também eu estou muito curioso de saber, todas as outras pessoas que eu não conheço são todos de Rio Grande do Sul, todos relacionados aqui do Uto, sei lá, também tenho minhas curiosidades desse lado, então, enquanto o filme não sai, a gente faz pingue-pongue. Bom, a maioria eu acho que é do Instituto, eu sou a intrusa no Cinemação e caí de paraquedas por conta da Eliane, que a gente foi colega numa escola, eu sou professora, sou professora de História e trabalho com cinema, cineclubismo, enfim. Eu tive a oportunidade de ir à Bahia, onde a gente foi num quilombo, também uma comunidade tradicional, onde teve o grupo do, um seminário de cineclubismo em Itaparica. Então, eu conheci um pouquinho da cultura de lá, enfim, daquela região, mas eu acho que os outros são todos do Rio Grande do Sul, se o professor Aristeu quiser dar uma falinha da formação dele, enfim. Mas, temos alunos, a gente tem alunos do ensino médio, que são, que fazem parte do projeto, né, da Gintana, a Eliane, mas nesse sentido, assim. Se tu Aristeu também quiser passar uma pipoca para o lado de cá, a gente também quer, viu? A Denise, que se apresentou pelo chat, ela disse que ela é do Paraná, né, Denise? Mas ela está trabalhando no Rio Grande do Sul agora. Posso falar, Rafaela? Alô? Posso? Bom, então, eu sou o professor Aristeu, eu sou do Instituto Federal Farroupilha, Campos de Júlio de Castilhos, eu sou professor de História, de Geografia, também trabalho na área de Educação, mas eu tenho trabalhado nos últimos anos muito com a questão do ensino de história dos povos indígenas e ensino de história da África e Afro-Brasileira nas escolas, de educação básica, nos cursos de formação de professores. E no Instituto, eu, atualmente, eu ainda sou, desde 2012, por isso que eu digo ainda sou, o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né, que várias professores do Campos participam, os alunos, docentes, né, os tais, que são os funcionários técnicos, administrativos e educacionais do Campos, professores da rede pública, tanto municipal como estadual, alunos dos cursos de pós-graduação do Campos, e eu tenho escrito alguns textos sobre o ensino de história da África Afro-Brasileira, principalmente, né, por incrível que pareça, sobre o ensino de história dos povos indígenas, eu publiquei até agora só um artigo, junto com o professor Júlio Quevedo, numa revista da Universidade de Goiás, da Federal de Goiás. e eu, depois, eu quero falar um pouquinho, porque o meu olhar para o vídeo, para o documentário, é mais o olhar daquele professor preocupado também com a questão do ensino de história nas escolas, mas eu, claro, eu olhei todo o documentário e eu tenho a minha análise, a minha contribuição é nesse sentido, chamar a atenção sobre o documentário para trazer ele para a sala de aula e para a formação de professores de história e para a aplicação da Lei 11.645, de 2008. Depois eu falo mais um pouquinho, então, daí mais especificamente o que eu observei, né, e a minha contribuição é mais nesse sentido, mas a expectativa desse encontro é maravilhosa, por ter o contato com os representantes da comunidade indígena, dos estudiosos do tema, você, Rafaela, o professor Sebastião, prazer, eu não lhe conhecia, a outra senhora também, que eu não recordo o nome agora, porque são muitas apresentações ao mesmo tempo, os alunos do instituto, os meus ex-alunos, isso é muito bom, isso é uma das coisas que a pandemia nos proporcionou, fazer o contato com as pessoas via as tecnologias, que não é meu chão, não é meu campo, mas se tornou uma necessidade. Obrigado, por enquanto. Muito bom lhe ouvir, seu Aristeu, muito bom. A gente também tem esse lado, a gente não faz arte por arte, o cinema só pelo prazer de filmar, mas tem uma mensagem que a gente gosta de compartilhar, de passar, de provocar, e a gente sabe que é muito importante, especificamente, tentar chegar na garotada, e acompanhamos o processo da lei 11.645, e sempre que podemos, pensamos em construção de ferramentas que venham facilitar o ensino da história e das culturas indígenas, no nosso caso. Mas a gente entende a importância, claro, como identidade, como nação, como nações, a gente está revisitando algumas mentiras que, se a gente não cuida, só nos vão trazer o mal. Bom, então, Sebastião, obrigado pela sua fala, o professor Aristeu e todos que se apresentaram depois, no bate-papo a gente vai continuar as nossas apresentações. A Maria Angélica disse que está ok o documentário, Eliane, quer falar? Só, só gostaria de pedir para o Enio dar um oizinho aqui, né, que o Enio é o nosso outro colega que é mediador da atividade. Olá, boa tarde a todos. Uma grande alegria, nessa tarde de aprendizado, né, com todos os nossos convidados, conversar um pouco sobre esse pequeno documentário, que é espetacular, que é maravilhoso, e que nos traz uma mensagem fantástica. Então, agradeço o convite aí de todo o grupo do projeto de extensão, e depois conversamos um pouco a respeito do filme, e vamos bater um papo aí com todo mundo. É um prazer estar aqui. Obrigada, e eu passo para a Rafa agora. Pode ser, Rafa, para fazer o encaminhamento? Pode ser, a Maria Angélica disse que está ok o documentário, então vamos assistir o Mensagens da Terra. A gente enviou os dois documentários, o Mensagens da Terra e a Aldeia do Cachimbo. São dois documentários, então, feitos esse projeto que o professor Sebastião já nos proporcionou um pouquinho, explicando como é que foi essas narrativas. e aí vou passar para a Maria Angélica, para ela já poder fazer a projeção do filme, e depois a gente retorna e vamos conversar. Ok, então, só algumas orientações para vocês, que daí vai facilitar a transmissão. Então, se vocês puderem bloquear o vídeo, isso ajuda bastante na fluidez do vídeo. Ok? Ok? Eu mesma como indígena, eu estou sentindo que os bárbaros são eles, os ignorantes são eles e que nós é que somos os inteligentes, nós indígenas, que nós estamos querendo o melhor para a nossa nação, para o nosso povo, para o nosso mundo. O mundo está, o mundo civilizado, né? O povo civilizou demais e que se torna um civilizado, o que se torna a fazer a destruição. É muita destruição, poluição. É muito plantio, com veneno, os químicos. Nós vivíamos todos, nosso tempo passado, vivíamos livres. Tinha muita caça, tinha muita água, tinha muita fruta. Então, os invasores tomaram tudo. Hoje, a gente não tem um espaço livre. Os meus bisavós, eles sabiam o coração da nossa Mãe Terra. Para mim, o agrotóxico, o povo, os meus bisavós, eles não trabalhavam com esse tipo de droga, porque eu acredito que ele não faz bem, não é somente a natureza, como vem prodigiar o ser humano, e é por isso que hoje a gente está sofrendo tanto tipo de doença, de vírus, vírus, vírus. A nossa Mãe Terra sofre. É devido ao maltrato que está existindo hoje. Hoje é o lixo, é o meio ambiente que não é bem tratado, né? É devido ao desmatamento, queimada, bota fogo na Amazônia. Isso não é civilização. Isso aí é uma destruição. Destruição. A nossa floresta, ela nos dava tudo para nós. Dava alimento, dava o mel, dava a nossa casa. E a gente não produzia. E produzia a natureza. E nós tirávamos da natureza aquilo que nós precisávamos. E a gente não destruía a natureza. E isso para nós era natural, tirar o necessário para sobreviver. Mas o branco que nos surpreendeu foi o poder de destruição deles. Destruir. Destruir matas, destruir animais, destruir culturas. Eles pensaram que tinha acabado com a nossa nação. São 520 anos de luta, sofrimentos, batalha, sangue. Mas ainda tinha um povo lá escondidinho. O civilizado aqui é o bárbaro. Porque o civilizado, ele tenta impor uma cultura a outro povo. Impor outro Deus. Destrói uma cultura. Isso é ser bárbaro. Priva aquele povo de ter um direito à sua terra, à sua saúde. Isso é ser bárbaro. A pessoa não é bem atendida no hospital, nega o direito a ter um remédio, ter uma vida digna, nega a educação. Isso é ser bárbaro. Que hoje é violência. Acontecendo. Sobre as queimadas, violência contra os minerais, é violência contra o ser humano, que hoje ninguém quer respeitar mais o direito de ser humano. Bem poucos querem acreditar que existe mais o direito. Querem destruir tudo por tudo. Então eu acredito que isso não é bom para a nação nenhuma. Principalmente para o Brasil, para o exterior, porque por lá também tem gente igual a nós somos humanos, né? Eu me sinto machucado por essa parte de ver essas coisas que o ser humano está fazendo, destruindo muitas, muitas coisas que não devem ser destruídas. Eu acredito que aí não é civilização. 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 o homem próprio destruindo, dividindo o capitalismo do querer, o dinheiro demais, a ganância. E a gente tem que parar. Espera que aqueles, como vem lá da França, ou dos Estados Unidos, ou da Suíça, vão morar no espaço. para mim aqui foi muito preocupante, porque existiu muito petróleo na nossa praia, as águas poluídas, acontecendo os animais, que nem a tartaruga morrendo. Então a gente tem que preservar a natureza, porque a natureza é que nos dá todo conforto e é de onde vem a saúde. Foi por aí que eu criei todos os filhos. E a Mãe Terra, ela é que nos sustenta, ela é que nos afirma. Cada vez mais a gente caminha por cima dela e ela dá o ar para nós, e ela tem as matas, ela tem os animais, ela tem o mar, ela tem os nascentes de água, e tem tudo que é sagrado e dá o fruto para nós, que a gente colhe, vem tudo da Mãe Terra. Então a gente tem que cuidar da nossa Mãe Terra. A Terra é mãe porque ela é o berço da vida. É porque na Terra é onde tem a água, é a Terra onde tem a floresta, e a floresta é a expressão máxima da biodiversidade. Então a floresta é onde tem muita vida. Então o índio tira a fruta da floresta, o índio tira o mel, o índio tira fibras vegetais para fazer a roupa. E o índio não só tira, mas também ele ajuda a floresta a crescer, ele planta, ele planta mudas na floresta. Então a floresta não é só uma ação da natureza, então o ser humano ele também ajuda a expandir a floresta. A nossa Mãe Terra ela quer ver todo o verde, ela não quer ver a natureza destruída, os rios secando, os nascentes se apagando, é o lixo, é o fogo, é destruída as árvores para ela ficar nua, porque ninguém quer se ver nu, todo mundo quer se ver vestido, assim como a nossa Mãe Terra, porque ela que nos cria, ela que nos respira, ela que nos dá tudo o que nós queremos. O verde é que nos traz saúde, traz felicidade, traz amor, traz carinho, quando a gente chega num pé de árvore que vê ele cheio de fruta, para a gente se sentir alegre. A nossa Mãe Terra não é somente para o índio como para o branco também. a Mãe Terra para mim significa uma mãe criadora, porque ela é quem nos traz saúde, felicidade e alegria. É uma mãe criadeira, é uma mãe que precisa ter respeito, é uma mãe que precisa ter união e a gente se ajuntar para fazer oração em cima dela, porque a gente cantando nosso poraci em cima da nossa Mãe Terra, ela se aproxima mais da gente, ela traz mais saúde, traz mais felicidade e traz mais amor. Então, por isso que a gente considera uma mãe, porque dessa Mãe Terra é da onde a gente tira toda substância para a gente. Então, essa mãe, ela é uma mãe carinhosa que ela nos dá esse espaço para a gente. apesar da gente hoje estar sendo um pouco oprimido, porque mesmo nós com nossos territórios, o nosso direito de viver, mais os políticos estão impedindo essa vida nossa de hoje, porque antigamente a gente tinha mais espaço, tinha mais como a gente viver sobre essa terra e andar com mais liberdade. Nos tomaram, nos avançaram, destruindo toda essa floresta, toda essa mãe, essa terra querida e nós estamos aqui gritando e pedindo socorro. O selvagem mesmo é o branco, porque eles nos atacam, nos matam. Nesse governo, tem matança de índio todo dia, todo dia, todo dia. nós estamos botando nosso ouvido no chão para ouvir os balançar o gemido da nossa terra que está aí, gemendo, chorando e sentindo a perversidade, a ignorância dos homens do Brasil e fora do Brasil. Esses homens políticos que não conhecem o amor de Deus e já estava ruim para a gente, mas com a chegada desse governo piorou, porque ele está mandando os garimpeiros, os pistoleiros, os madeireiros entrar em todas as nossas comunidades para acabar, destruir nossa nação, além de nos matar para carregar tudo que é nosso, nosso direito. Mas Deus está aí. Perdi a minha mãe, mas ela está aqui. Ela está aqui, junto com a minha mãe terra. Então a primeira mãe que eu tenho é a minha mãe terra, porque ela é tudo para mim. Então eu acredito que a mãe terra ela é cheia de bondade. Cada um tem a sua cultura própria e cada um tem que fazer e ter o amor e ter que rezar para dias melhores, não só para os indígenas, mas para toda a humanidade. tem que cuidar dessa nossa mãe terra, das matas, dos animais, do mar, do rio. Nós temos que aprender mais com outras culturas. Então o branco também ele tem esse poder também. Se ele quiser, ele pode ajudar outros povos. Porque a gente vive na nossa casa. A casa é o planeta Terra. Se você olha a terra do espaço, você não vê ela com divisões. Então você vê ela como única. Ninguém é dono da terra. A terra é de todos nós. Nós somos parte dela. A atmosfera que cobre ela é como se fosse o nosso telhado. Então a gente tem que ver os povos se desenvolver. Mas o desenvolvimento dos povos não é do ponto de vista material, é do ponto de vista humano. A gente se solidar um com o outro. O que acontece é uma epidemia, vamos unir o conhecimento da terra para criar uma vacina para combater. O segredo é esse, é viver harmonicamente com outros povos. Se a gente viver harmonicamente com outros povos, a gente vai aprender um com o outro. Porque o que faz o ser humano ser poderoso, ser forte, é ele aprender um com o outro. Eu me sinto feliz, eu quero que todo mundo seja feliz também. E o amor se cria fazendo amor com tudo. Amor com o próximo, o amor com a floresta, o amor com o mineral, amor com todo respeito. O amor tem que ter amor, ter amor a si e a todos. Eu sempre estou pedindo ao nosso, ao nosso Pai Tupã, a nossa natureza, que venha colocado o coração dos homens mais respeito, mais amor. a mensagem da nossa Mãe Terra, ela está pedindo socorro. Toda a humanidade cuide. Vamos cuidar, tenha mais amor no coração e vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar. eu acredito no ser supremo, eu acredito em nossas florestas, nossa mata, nossa natureza, eu acredito no sol, na lua, nas estrelas. Eu tenho muita esperança porque eu acredito. Eu acredito. Rafaela, contigo? Eu quero agradecer a Maria Angélica, então, por ter dado esse aparato tecnológico para nós, de colocar o filme. E eu vou pedir para o Prof. Enio fazer uma fala. O meu microfone é bem baixinho mesmo, eu tenho que quase gritar para conseguir funcionar. Para o Prof. Enio e depois os convidados, o pessoal que está assistindo quiser fazer questões e perguntas, se quiserem escrever no chat, eu posso ler e passar para os convidados. E assim como pode também abrir, pede a palavra, a gente abre o microfone e conversa, tá? Então, professor Enio. Obrigado, Rafaela. Gostaria, novamente, de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar todos os indígenas, a gente está aqui hoje mais para aprender do que para tentar ensinar alguma coisa, né? Cumprimentar também o Sebastião, que também vai conversar um pouco com a gente hoje e todos os que estão aqui nessa tarde que é muito importante, né? Porque a gente tem que aprender mais ouvindo, né? e ouvindo as pessoas que têm uma experiência, que têm uma vivência, que têm aquela coisa, assim, da relação com a natureza, da relação com a vida, que é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Enquanto professor de história, e aí eu me apresento um pouco, né? Eu sou professor de história do campus Júlio de Castilhos, Cidade de Júlio de Castilhos está no centro do Rio Grande do Sul, mais ou menos 20 mil habitantes, 22 mil habitantes, é aproximadamente a nossa população, e a gente tem um campus, né? Em que a gente tem lá e oferece diversos cursos. E sou professor, então, ali do campus e fui convidado para, né? Fazer algumas, apresentar algumas coisas sobre esse documentário que já disse anteriormente que é maravilhoso. Eu vou falar, assim, de alguns pontos que eu achei mais importantes, né? E depois a gente deixa para os demais presentes também falarem alguma coisa a respeito disso. O que, assim, mais me chama a atenção nesse documentário, né? é que ele questiona o nosso modo de viver. Quando ele fala, quando eu falo em nosso modo de viver, estou falando nosso modo de viver branco, né? Caracterizado com aquela ideia da Europa. Quando a gente já tem os povos indígenas que têm essa relação com a natureza, que é desde sempre, né? Não é algo novo. E ele, o documentário questiona um pouco isso, essa relação que a gente tem com o mundo, com a natureza, com as coisas. E o primeiro grande questionamento é, o que é civilização? O que é civilização? Quem é o civilizado e quem é o selvagem nessa história? E aí a gente percebe, a partir do momento em que a gente tem povos que se relacionam com a natureza e que chamam a natureza e chamam a terra de mãe, a gente tem uma relação afetiva que nós não temos. O que nós fazemos com a terra? Nós transformamos a terra e todas as coisas da natureza em mercadoria. E nós pegamos essa mercadoria, a gente troca, a gente vende, a gente explora, a gente desgasta, e transforma ela numa mercadoria. E nós transformamos isso em mercadoria. O nosso trabalho virou uma mercadoria. Então a gente vive numa sociedade onde tudo é mercadoria. E a gente tem um outro modo de vida, a gente tem uma outra experiência de vida que tem uma relação afetiva com a natureza, com as coisas, que é algo que a gente tem que aprender. E aí a ideia de civilização muda completamente de ponto de vista sobre o que é civilização, o que é selvageria, e aí a gente tem aquela ideia do selvagem, do bom selvagem, que é tradicional na história. E isso é um grande questionamento que a gente tem que ter com essa relação que a gente tem com o mundo, com as coisas, com a natureza. Então esse é o ponto essencial para mim de questionamento sobre esta relação que a gente tem com as coisas. Uma outra coisa importante, a gente tem esse modo de vida capitalista, ele tem 300, 400 anos, a humanidade viveu de forma diferente durante milhões de anos. Então, esta não é uma forma definitiva, a gente pode mudar isso, a gente pode pensar outras alternativas de vida, de relação com as coisas, de relação com a natureza, ela não é eterna, e esse documentário nos questiona isso, e a gente pode fazer isso também. Um outro ponto é essa questão de que além dessa mensagem afetiva, ela traz uma mensagem política muito forte, muito contundente, de crítica com esta relação e da forma como esses povos são tratados e são tratados pelos governos, e aí a gente tem, durante todo o nosso período histórico, a gente sabe exatamente como os governos fazem com isso, e aí a gente não adianta a gente ficar uma tarde aqui conversando sobre isso, ou a gente ter um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, ou a gente colocar isso na pauta de muitas questões, e depois a gente ir lá e votar em candidatos que não levam isso em consideração, então essa é uma questão fundamental, não adianta a gente fazer e dizer as coisas e ficar só no discurso e a gente não colocar isso de fato na prática, e a gente pode fazer isso na escolha dos nossos representantes, né, nós temos um governo que ataca os povos indígenas, né, que permite que garimpeiros, que fazendeiros ocupem as terras indígenas, que veta a possibilidade de ter atendimento aos povos indígenas em momentos de pandemia, então a gente tem, né, que também ter essas opções e fazer isso de forma prática. E para encerrar, né, é um documentário que também nos dá esperança, né, é um documentário que fala do amor e que fala da esperança de a gente ter condições melhores e produzir uma relação melhor com a natureza, com as coisas, com as pessoas, e a gente precisa aprender com os outros, aprender com as outras culturas, com os outros povos, e é para isso que a gente está aqui hoje, né, para a gente também ouvir e também aprender, né, então é um pouco isso, né, hoje a gente tem que mais ouvir, né, do que falar, porque a gente tem tantas pessoas importantes aqui, que tem muito a nos ensinar. É isso, Rafaela. Eu abro, então, para questionamentos ou considerações que os demais gostariam de fazer. Obrigada, Profiane. Posso falar? Pode. Prof. Aristeu, acho que o seu microfone está desligado. Alô? Deu? Agora deu, pode falar. Desligou de novo, professor. Oi? Agora deu. Boa tarde a todos, boa tarde aos representantes da comunidade indígena, agora, boa tarde especial ao professor Enio, que me antecedeu, nosso colega do campus, co-partícipe de todo esse processo no campus. Eu vi aí que apareceu Isabel, também, lá do campus de São Borja. Boa tarde, Isabel, um abraço. Eu vou fazer, eu observei o documentário e eu anotei quatro pontos para falar, mas é uma contribuição assim, singela, porque, como disse o professor Enio, é uma tarde mais para aprender do que para ensinar. Então, o primeiro ponto que me chama atenção e eu preciso lembrar que o documentário tem um compromisso imenso com a verdade, tanto com a verdade histórica como a verdade da vida, né? E ele traz essa mensagem bem importante, esse compromisso com a verdade. Num segundo ponto, eu diria que ele contribui bastante para a gente aprender a superar aquela visão eurocentrista da história e partir para uma visão da história da diversidade. E nessa diversidade não pode faltar a cultura indígena, a história, a contribuição indígena. Então, nesse sentido, eu diria que não dá para interpretar o Brasil sem interpretar a história e a cultura indígena. Ou interpretar o Brasil sem a cultura e a história indígena. O terceiro ponto, eu diria que, na verdade, a gente pode observar durante esse documentário que ele faz todas as falas, elas dialogam entre si, trazendo pontos fortes e incomuns com aqueles conceitos muito importantes no ensino de história. Por exemplo, ancestralidade, são vozes, são sons, são vidas que se entrecruzem, dialogam, culturas, narrativas, etnias, memórias, experiências, aquele compromisso com o meio ambiente, a mãe terra, a fonte fornecedora de alimento, a mãe protetora que abrigou, que acolheu, que recebeu, a religiosidade, quando eles falam no Deus Tupã, na chuva, na lua, no sol, a presença das comunidades indígenas é muito importante, a das etnias, e isso nos faz pensar que nós não podemos trabalhar com uma história indígena, e sim com as histórias dos povos indígenas, no plural, pela essa diversidade, por toda essa riqueza étnico e cultural. E, por fim, eu acho que ele é fundamental, ele tem uma contribuição enorme para fazer a gente repensar as nossas práticas educativas na educação básica, na formação de professores, nas universidades, nos institutos federais, para a gente aplicar na realidade a lei 11.645 de 2008, que, no meu ponto de vista, ela não precisaria existir, se nós tivéssemos a consciência desde sempre que o Brasil é indígena, que o Brasil é africano, que o Brasil é europeu, e que todas essas etnias são importantíssimas, e ninguém é selvagem, e ninguém é civilizado, são culturas diferentes, cada uma dentro do seu tempo histórico, do seu tempo cultural, do seu tempo cronológico. Também, esse vídeo nos traz, como disse o professor Enio, uma esperança em dias melhores, uma alerta, e também ele é um elemento de resistência, assim como nós precisamos ser resistentes. Obrigado. Me ouviram bem? É bem, tranquilo, bem. Obrigada, professor Enio. Não sei se tem alguma pergunta, algo mais, ou encaminho um... Não? Sebastião, então, eu vou passar para ti e para Maria, só porque vocês estão juntos aí. E a minha, a minha, o meu, a minha questão que eu vou levantar para Maria, tanto para o Fajé como para o Nenit, é sobre como é que vocês veem a questão do cinema como uma possibilidade de levar para outros espaços essas narrativas de vocês. que eu acho que é o ponto mais interessante e que me chamou mais atenção no projeto quando eu recebi o convite do Sebastião no Facebook, que é dar voz, falar a voz dos índios através das narrativas deles, ou seja, a gente, na universidade, nas escolas, a gente fala, mas não é com a propriedade de quem vive toda essa cultura e quem vive dentro dessa realidade e que sente toda essa vivência. Enfim, passo assim para... E a pergunta da Rejane é como chegou o cinema nessas comunidades, nas aldeias. O senhor, o senhor, é o principal. Bom, boa tarde a todos e a todas novamente. Que bom estar com vocês e também aprender. Eu acho que uma reunião como essa são idas e vindas de todos nós. Pensando aqui no cinema, como é que eu vejo o cinema em relação às nossas questões, eu acho que é mais uma ferramenta bastante interessante para a gente ter voz e sermos ouvidos, né? principalmente agora que é um dos caminhos, a gente está na internet, está nas reuniões, está assistindo, né? N coisas. e é uma forma também de a gente ter alguma visibilidade. E o bom é que a gente também está começando a tomar as rédeas do que a gente quer mostrar, do que a gente quer que vocês conheçam de nós, eu digo vocês, mas de uma forma bem genérica, porque nós temos mais de 500 anos de contato com a sociedade nacional e pouca gente conhece, né? E eu acho que isso é uma política de esconder, de invisibilizar, né? É muito proposital, porque uma terra que sempre estivemos aqui e muita gente não sabe quem somos nós, é complicado, né? E quem nos conhece passa a ter, é o que a gente espera, né? Ter mais empatia, ter mais sensibilidade e também abraça a nossa causa, porque a causa indígena é uma causa de todo mundo, porque o que a gente defende, defende é a vida, nós defendemos a vida, o amor pela vida, pela mãe terra, por todos os seres viventes. E se a gente tem a oportunidade de falar isso nas grandes telas para mais gente, mais gente pode também ter um outro olhar, porque eu acho que esse sistema tem, ele é muito, tem uma visão muito, muito única, né? Muito, quer que todo mundo se comporte de um mesmo jeito, de uma mesma forma, e não é isso, a humanidade não é, não é isso, né? Os seres, os seres vivos não são isso, nós somos diversidade em essência, né? Se a gente for pensar na família, por exemplo, numa família, cada um da sua casa, quem está aqui conversando comigo agora, tem um comportamento diferente da mãe, do pai, do irmão, né? Do marido, do filho, então, por que nós somos diferentes? temos coisas em comuns, mas a diversidade é que nos faz crescer, que nos, que nos torna únicos, né? E reconhecer essa diversidade dos povos indígenas é um ponto importante para, para, para a nossa sociedade brasileira de modo geral, e nos reconhecer também é valorizar essa diversidade. Então, se a gente tem a possibilidade de nós mesmos dizermos quem nós somos, como vivemos, como é a nossa visão de mundo, e que as pessoas não precisam, não é que as pessoas tenham que se transformar, que sejam como a gente, não, mas é respeitar quem nós somos. Eu acho que o respeito entre as diversidades é o fundamental, e a gente ama quando a gente conhece, então, é uma forma da gente também querer se deixar conhecer, para que as pessoas também se melhorem e aprendam que a diversidade é, assim, muito, muito marcante na sociedade, é muito grande, e todas as sociedades são importantes, são relevantes, não tem um melhor, nenhum pior do que ninguém, somos apenas diferentes. é isso. Nieti, Pajê, Davi, Aira, quem quiser cumprimentar a palavra de vocês. O microfone do Nieti está desligado. Boa noite, eu sou Aira, moro aqui na aldeia do Caximbo, é um prazer estar com vocês aqui, e o que eu gostaria de dizer, esse documentário, esse filme, emociona muito, sabe, porque ele transmite o nosso, o dia a dia, né, dos índios, nós indígenas, a luta, as batalhas que a gente vive, né, pra proteger nossa mãe natureza, nossa mãe terra, e a gente agradece muito por, porque a gente está podendo transmitir, assim, pra muitas pessoas, a luta que a gente tem pra proteger nossos rios, nossos animais, nossas florestas, porque a mata é a nossa escola, os anciões da nossa aldeia nos ensinam muito, então, a gente pode transmitir, pode passar pras pessoas, porque tem muita gente que tem preconceito com nós indígenas, tem preconceito, não sabe da nossa história, aí, a comunicação, a internet, é o meio da gente transmitir pras pessoas, passar realmente o que a gente fazemos, o nosso dia a dia, nossas lutas, nossas conquistas, aí eu só tenho a agradecer e esse filme passa um pouco da nossa história, porque nós, como a natureza, a mãe terra, somos interligados, um fazemos parte do outro, é isso aí, obrigada. Obrigada, Aira, que bom ouvir essa narrativa com tanto carinho, assim, do nosso planeta, da nossa terra, da nossa mãe terra, eu já me apropiei da palavra mãe terra, porque é esse sentimento mesmo, eu não sei se a gente consegue abrir o áudio do Nenete, os gurias estão tentando para ele conseguir falar. Nenete, você pode falar agora, se você abrir seu microfone, beleza. Ok, não, só complementando, eu concordo com a opinião de Maria, de Aira, porque dentro desse pensamento, desse filme, tomo aqui, todo mundo aqui, e eu, dentro dessa consciência também, essa consciência planetária, também tenho consciência que dentro desse trabalho, todos nós deviam falar um pouquinho, os companheiros que estão aqui, dar uma palavrinha também, e qualquer coisa que vocês queiram fazer alguma pergunta, aí tomo aqui, mas eu gostaria muito que dentro dessa roda é aquela, aqueles companheiros e companheiras também, que a gente vão falar alguma coisa sobre o filme, seria muito legal, né, a gente estar conectado, gostaria muito disso, que nós todos participassem, né, do possível dessa roda, só isso. Rafaela, de nosso lado, seria muito bom ouvir mais vozes, mais provocações, mais reflexões, partilha de sentimento. Bom, a Luísa vai falar, então, vou passar a palavra para ela. Boa tarde a todos, eu queria agradecer muito a oportunidade, né, de poder participar, né, com vocês, muito obrigado, e também, essa mensagem, né, que o documentário traz, ele faz a futece sobre vários assuntos, como eu comentei ali, né, como diz respeito com os indígenas, esse preconceito que a sociedade faz com a sua cultura, com a cultura, tão rica que eles têm, e eles são um povo pacífico, que apenas luta pelo amor, respeito e paz. Amor com a natureza, respeito um com os outros, e que haja paz, harmonia no planeta. Isso que me tocou muito no documentário, ele é um documentário muito rico, e eu adorei ele. Parabéns às pessoas que traduziram ele, porque foi espetacular. Obrigada. Obrigada, Luísa, pela sua fala. Mais alguém? Aninha? Aninha está aí? Rafa, posso fazer uma pergunta? Pode, Rê. Oi, boa noite. Meu nome é Rejane, eu estou nesse projeto desde o início com o pessoal lá do Instituto Federal, e nós estamos muito felizes em estar com vocês hoje, especialmente, e eu gostaria, assim, a minha pergunta vai mais no sentido de como vocês pensaram o filme, como vocês pensaram o roteiro, essa questão de como ele foi construído, de quem foram as ideias, eu sei que tem convidados, pessoas que foram convidadas a participar, mas a iniciativa foi da onde? Como que aconteceu, como que isso foi pensado antes dele virar um filme? Que existe um processo de construção, e a minha curiosidade, que quando a Rafaela me falou que nós teríamos o filme, o contato com vocês, como o Sebastian entrou nessa história, como o Sebastian, que me parece um argentino, foi parar na Bahia, era isso, muito obrigada. Se tem mais alguém que quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, me dá fôlego para eu pensar alguma coisa, viu? Então, podemos ouvir dois, três comentários e a gente cria juntos numa narrativa que nos satisfaça a todos. Bom, Rejane, eu recebi seu e-mail, obrigado, bom agora saber quem é a pessoa, vou fugir um pouquinho da pergunta, não sei se depois volta ou não, mas me deu vontade e eu sigo muito meu impulso, minha intuição, meu desejo, meu sentimento e aí agradeço a fala de cada uma das pessoas, mas eu vou fazer uma costura entre uma coisa que o Enio falou, que me pareceu muito clara e uma palavra que saiu da Rafaela que talvez ela não parou muito para, não respirou para pensar, para depois falar e deixou fluir e isso é muito bom porque a gente acessa outro tipo de inteligências. Então, o Enio, assim como o professor, já respirando, já nos disse, como é que o capitalismo tem 300 anos e está destruindo o planeta e os indígenas há muitos e muitos milhas de anos vivem de uma forma que não destrói o planeta, e aí a nossa amiga Rafaela diz eu me aproprio de chamar a terra de mãe terra. Esse é o nosso objetivo. A gente entende que somos todos diversos e cada um pode ter a sua cultura. A gente entende que a diversidade não está só para ser respeitada ou tolerada, mas há algo muito mais além disso. Se temos uma coisa em comum é que todo mundo vive na mesma casa, que todo mundo faz parte do mesmo organismo vivo. Então, acho que o importante aqui, assim como muitas pessoas disseram no início, eu vim para aprender, eu acho que isso é aprender juntos, mas para mim o desafio de aprender juntos é como a pessoa que está mais em um sistema capitalismo pode refazer sua forma de ser e entender-se como filho da mãe terra. esse é o desafio e nesse sentido que a gente pensou este filme e outros trabalhos que a gente faz, a gente faz meio nesse tipo de provocação. Como o Enio dizia, a gente achou que era interessante meio chacoalhar as pessoas e dizer quem é o bárbaro, quem é o civilizado, mas em definitiva era só para provocar uma quebra, mas para chamar vamos juntos, sejamos todos juntos filhos da mãe terra, unamos-nos. então é um filme que é uma chamada, que é um convite para a união. Acho que no próprio filme as próprias pessoas que estão falando, o Nienti e outros indígenas que falam, falam isso. A saída, a esperança é pela união. Essa diversidade, cada um com seu conhecimento, sua sabedoria, mas unidos. Esse era um pouco o que eu queria, acho que todo mundo colocou a bola, eu também vim de um toquezinho, mas é para continuar a conversarmos juntos, a aprender juntos. E fugir um pouco da sua pergunta, Regiari, o que posso dizer? acho que essa provocação não é de antes do filme, que a gente sinta há muito tempo, pelo menos eu trabalho com os indígenas há mais de 20 anos e sempre pensei, achava o comportamento do ser humano na terra como uma coisa assim, desorientada. quem não é suicida é assassino e é bem complexo. Acho que a gente chegou a um limite agora, a gente vê como estávamos acabando com o nosso único planeta, como estávamos destruindo a nossa única casa, como estávamos matando nossos irmãos, irmãos plantas, irmãos animais, irmãos duas pernas e tal. Então, a verdade, o filme nos agarrou no início da pandemia, quando a gente saiu com a câmera, não tinha ainda pandemia, mas quando chegamos na primeira aldeia, eu não tinha ouvido falar. Mas o índio me falou, você está sabendo esse negócio da China? E já quando chegamos na segunda aldeia, esse negócio da China já estava na casa-mãe em terra, no planeta comum a todos nós. Ainda se podia circular e terminamos o filme, mas o Nieti que está aqui, ele fala no meio do filme da pandemia. E é isso. Acho que o filme chegou em boa hora, meio com esse convite, com essa mensagem de a gente poder se unir e entender que o planeta de todos nós somos todos filhos da mãe terra. Então, apropiem-se dessa fala que você vai estar fazendo força a um sistema, a um ponto de vista, a uma filosofia, a uma ideologia, a um compromisso. Se todo mundo entendesse a terra como mãe, eu acho que o desmatamento e as queimadas e a poluição seria menor. Então, é uma postura perante a vida. Da minha parte, isso, não sei se o Nieti ou o Pagê também quer prestar-se um pouquinho. Para mim, está aberto para todo mundo contribuir. Obrigado. Bom, o roteiro não foi tão difícil, porque dentro das aldeias a gente já tem nossa relação com a Mãe Terra e a gente foi buscando os guerreiros, as pessoas que já têm um certo conhecimento dessa área, de relação com a Mãe Terra e nós tínhamos também um cenário, que não é um cenário é a Mãe Terra também presente aqui em todo o campo. Então, a Mãe Terra não está só aqui na aldeia, ela está em todo lugar que a gente pisa nela, nós temos essa consciência que é a Mãe Terra. Agora, só vai ter essa consciência se a gente tiver uma relação com ela, uma boa relação, ter essa consciência planetária que vivemos dentro do planeta. E a gente anda, os indígenas andam no ritmo da Mãe Terra, andar sobre ela, falar sobre ela, contar suas histórias de convivência com ela através de suas reservas medicinadas, através do alimento. Então, essa caminhada na Terra, nosso povo na Terra, vem de bastante tempo. E a gente contou nossa forma natural de relação com ela. Então, no filme, a gente fala um pouco da nossa vida com ela. E foi isso aí. Então, eu contei um pouco de Carerichocó em Alagoas, Pancararu em Pernambuco falou, Tupinambá também falou na Bahia. Então, nós fizemos esse intercruzamento de saberes que, se a gente for olhar cada povo nativo aqui da América e também do mundo, de pessoas também conscientes que têm a Terra como besta da vida, então, nós temos muito ainda o que mostrar, não só o povo indígena, mas também muitos povos da Terra e muitas pessoas que vivem na cidade, que têm essa consciência planetária da Mãe Terra. Mas, que bom que estamos despertando, porque foi através do acontecimento catastrófico desse da epidemia para poder começar a mudar o pensamento em escala global. Está mudando, está mudando e a gente vai com fé em Deus, ter essa fé na Mãe Terra e nos seus povos. e o povo da Mãe Terra somos todos nós. Nós somos a Mãe Terra porque dentro de nós tem seus minerais, tem sua água, tem o ar da sua atmosfera, então, nós somos a Mãe Terra. É isso que eu queria passar. Pagê? Pagê? Se alguém também, de minha parte, se alguém quiser falar, para mim a roda é total e absolutamente aberta, viu? O Pajé, quando quiser, pode abrir seu microfone, ou qualquer pessoa. Já abri. Muito bem. Olá, gente. Boa noite a todos, né? Novamente, eu sou o Pajé Angu Rui, né? E o que eu tenho para falar é, simplesmente, é um pouco de passar a sabedoria, porque a gente, indígena, a gente de primeiro não tinha essa tecnologia, mas o mundo vem evoluindo e a gente tem que evoluir com o mundo, né? Muito nas histórias, o índio tem que ser de cabelo liso, tem que estar pelado, tem que estar com arco e frecha na mão. E fica aquela pergunta, você é índio? Eu sou, eu sei que eu sou. Eu tenho troncos, eu tenho raízes, eu tenho história, né? Eu tenho um fundamento, né? Familiares. Então, a tecnologia hoje veio com bastante necessidade e precisão, porque hoje nós estamos passando para muitas pessoas que ainda não sabem da nossa história, né? Não sabem da nossa existência, que muitos na história dos Imboré mesmo, falam que foi extinto, né? Essa etnia Imboré, mas eu deixo aqui uma pergunta para cada um. Como que uma mata é extinta se ela deixou semente na terra, né? Muitos madeireiros vai, desmata, mas se deixar ela quietinha lá, ela renasce, porque tinha semente na terra. Então, a nossa história é essa, né? E hoje nós usamos a tecnologia não para criticar, mas sim para deixar uma mensagem de esperança, de gratidão que a gente temos com a Mãe Terra. A gente somos os proteger da Mãe Terra, né? Nós somos o guardião das nossas florestas. Eu acharia muito bom, como eu já vi muitos documentários, de um cientista vindo à floresta pesquisar remédio daquela árvore, né? Mas acaba que quer puxar a seiva daquela árvore muito, se fosse tudo pesquisado direitinho, na onde que tirasse e colocasse, eu acharia que era um grande respeito com a Mãe na casa, né? A gente, antigamente, a gente tinha um peixe quase na porta de casa. Hoje a gente tem que andar, temos que sair deslocado de nossa aldeia para ir pescar um peixe longe, porque os nossos rios não estão tendo mais o que tinha antigamente. Nossas florestas, como desmatamento, muito desmatamento, a gente procura uma erva medicinal, não acha perto de casa, que nem antigamente os nossos avós achavam nos terreiros, nos quintais, achavam na beira de um riacho. Hoje a gente procura, se um estiver morrendo, a gente tem que deslocar para ir no hospital, por causa que a gente não está podendo ter a nossa medicina tradicional. Por quê? Por causa de desmatamento, por causa de avançamento de agricultores, né? Apecuárias, esse negócio. Então, a Mãe Terra, que nem Tia Maiá falou, nesse documentário, é lacrama. O acontecimento que hoje vem acontecendo, não é culpa da nossa Mãe Natureza, mas sim culpa de nós mesmos, seres humanos. Porque uma dispensa que você põe lá, seu alimento, se você não repor, vai acabar. Então, a Terra também crama. Se você chegar e cultivar, e não chegar e ter o relacionamento próximo com a Mãe Terra, ela vai pedir, ela vai chorar, ela vai falar, eu te dei, porque você não me devolveu. Então, é isso, fica entre nós, para nós chegar e ver, na nossa consciência, o que a gente faz pelo nosso planeta. Porque quem destrói o planeta mesmo, é o ser humano. Com lixos, com indústrias, com muita coisa. Hoje, pensa que o dinheiro é tudo. Mas o tudo da gente é o amor que a gente tem no coração. Entre um e outro. Nós não criticamos, mas nós caçamos um jeito de ajudar, de corrigir o que a gente já fez. Então, nossa entinia se preocupa muito nessa questão, né? E nós estamos aí, nós estamos lutando. Nós, se a gente arranca uma madeira para construir uma casa, nós caçamos a gente de plantar outra num lugar. Que toda a natureza tem história, que nem a gente. Todos os seres vivos. Nós acreditamos em tudo que Deus deixou no mundo. É isso aí. Muito obrigado. E qualquer coisa, pode me perguntar que eu estou aqui. Eu acho que essa fala do Pajé nos vitaliza, assim, de N outras coisas, né? Além do que já foi provocado, em cima do que o próprio documentário nos traz. O meu pequeno estava aqui lhe ouvindo o Pajé. E quando ele, né, vendo as atividades, a questão do desmatamento e quando teve as queimadas na Amazônia, ele chorava e me dizia, mãe, vamos destruir toda a nossa natureza. E agora ele escutou a sua fala e me disse, mãe, viu? Ele é um guardião da natureza, né? Nessa sua fala. Então, ele tem sete anos. Então, eu acho que essa vivência das crianças têm essa doçura, né? E essa preocupação. Então, na verdade, quando a gente cresce e deixa de sentir isso pela natureza, é a nossa cultura que está errada, digamos assim, né? A nossa vivência que vai deixando de lado essa preocupação com a natureza e com a nossa terra, enfim. Eu acho que tem mais uma pergunta. Não sei quem é que fez. O Rafael fez um comentário. Quer conversar, quer falar, Rafael? Rafael. Bom, o Rafael escreveu uma pergunta aqui. Eu vou falar ela, tá? A pergunta dele vem, como é trabalhado com as crianças indígenas essa visão distorcida? Como é filtrado dentro das escolas o que é apresentado a elas? Dentro das escolas, se elas vão às escolas fora da aldeia, né? Ou como é que é essa questão com as crianças? É isso, Rafael? Pá! 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 Posso responder? Pode, pode. É assim, na nossa aldeia mesmo, as crianças indígenas frequentam a escola pública, né? E, certamente, nas escolas públicas, é bem difícil o relacionamento entre a história indígena, porque eles não conhecem a sobrevivência do índio de hoje. Eles têm uma história do índio do passado, do índio do passado, mas hoje eles tinham que pegar essa história de lá até aqui, para ver nossas lutas, para ver nosso dia a dia, as nossas riquezas, porque aqui na aldeia sempre trabalha homem, mulher, criança. Por quê? Porque a gente passa a ensinar a sobrevivência, a sobrevivência das crianças. A gente, os mais velhos, contam as suas histórias para as crianças, para não perdermos nossa tradição. Nossa tradição. Então, as crianças já vai crescendo, sabendo que a luta é indígena, sabendo como proteger a nossa mãe terra, como cuidar das nossas florestas, da nossa mãe natureza, porque é o pão, né, de cada dia que a gente temos. Porque o índio aprende logo, se ficar perdido no mato, não morra de fome. Tem caça, tem folhas que podem comer, se alimentar, entendeu? Então, a gente passa isso mais para as crianças, porque uma hora pode estar no meio do mato, outra hora não tem nada na sua casa, ele sai ali, vai ali no mato e acha qualquer coisa para se alimentar. Então, a gente passa a sobrevivência indígena para as nossas crianças e nossas histórias do passado, para nós acertarmos no futuro, né? Então, é isso que a gente passa. Mas as escolas municipais não têm essa característica de chegar e ensinar um aluno indígena como sobreviver, como se viver, né? Mas a gente, dentro da nossa comunidade, a gente tem o dever de ensinar os jovens para o futuro. O que é 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 que é. Ótima resposta, Pajé. Esse documentário ficou pronto agora, em março. Foi feito alguma sessão, por exemplo, essas escolas que os indígenas da aldeia fazem parte, elas recebem, dão abertura, digamos assim, para passar esses curtas, ou essa ligação não foi feita, ou como é que funciona isso? Tem uma tentativa de passar esse material nas escolas, como é que elas recebem ou não recebem? Ficou para nós chegarmos e nós apresentarmos nas escolas municipais, mas só que com essa pandemia que teve, a gente não teve a oportunidade de se apresentar pessoalmente, entendeu? Mas a gente está usando, hoje está usando a internet para nós chegar e se multiplicar nas visualizações dos nossos documentários, e como a gente já tem muitas, graças a Deus, graças ao nosso pai Tupan, muitas visualizações, e nós estamos correndo atrás, né? Nós estamos lutando, persistindo e insistindo, para todo mundo conhecer nossa história, para todo mundo conhecer nossa sobrevivência. E, assim, você queria complementar a pergunta anterior sobre a educação? A realidade dos nossos alunos aqui, eu sou professora de escola municipal pública, e a realidade é que poucos têm acesso à internet que consigam participar de um debate assim, né? Mas eu já disse para o Sebastião, quando retornar às aulas, eu vou chamar vocês para estar passando nas escolas aqui com os meus alunos. Eu acho que o Sebastião chamou, vai falar. Acho que a pergunta anterior ainda, talvez, Nienty queira comentar, e Maria também. Não sei, Nienty, você queria comentar alguma coisa? Bom, eu queria me reportar a algumas questões já colocadas, e a essa também, vou tentar resumir. Porque teve algumas perguntas aqui, que eu acho que ficou ainda meio vagas. Como chegou o cinema nas comunidades? Foram diversas formas, diversos projetos, diversas ONGs, tem vários caminhos. E agora muitos indígenas são cineastas, estão produzindo seus próprios filmes, contando histórias da comunidade, ajudando a revitalizar as culturas, as histórias, as memórias, os rituais. Então, esse também é um cinema de insight nas comunidades. E como a gente pensou no filme também, eu disse no começo que a gente... Não foi uma coisa assim, de repente, pensada. É todo um processo, né? Ano passado, nós fizemos um projeto muito grande, de várias viagens. Primeiro, que é a própria concepção indígena do que é o bem viver. Então, nós fizemos um projeto sobre o bem viver e apresentamos em vários lugares. No Brasil e fora do Brasil, sobre o que é o bem viver indígena. Que é um conceito estritamente indígena de bem viver. Que é essa relação com a mãe terra, o amor pela mãe terra, o respeito à vida, o respeito ao outro. A valorização do que nós somos, do que nós acreditamos e como a gente sonha e quer e luta para que esse bem viver permaneça. A nossa população indígena brasileira, pelos dados oficiais do IBGE, são 305 etnias. Então, são 305 etnias que têm os seus bem viveres, de forma bem, cada um com o seu jeito de ser. Então, esse tipo de pensamento, de ideia, foi também levado adiante na forma desses filmes que nós apresentamos. E, reportando-me aqui a fala do professor Enio e do professor Aristeu, eu acho que eles resumiram bastante a essência do filme, que é a essência do nosso pensamento indígena. E, dessa nossa relação com a mãe terra, que é uma relação afetiva. E, se a gente for contrapor com a relação da terra aos não indígenas, que é uma relação bastante, ou estritamente econômica, e muita gente não nos compreende por isso. Acha que qualquer terra pode ser pensada em produzir não só alimentos, mas bens que gerem lucros, que gerem riqueza, que gerem dinheiro. E a riqueza, para a gente, é outra forma de vida, de outra forma de viver. E, do mesmo modo, as escolas. E, daí, é importante também pensar como é que as escolas podem contribuir, não para chegar ao pensamento indígena, mas para melhorar a vida. Porque é isso que nos importa. E, pela lei brasileira, nós, as escolas indígenas, tem uma legislação em que a educação escolar seja específica e diferenciada, que valorize as línguas, valorize a cultura, os saberes. Então, dentro das comunidades indígenas, a maior parte dos professores são indígenas, e procuram, são da própria comunidade, e procuram, de algum modo, fazer valer esses direitos. Então, nas comunidades indígenas, as crianças participam ativamente da cultura, dos rituais, e a escola também não pode separar esse comportamento do povo. Quando as crianças ou os jovens precisam sair da aldeia, da comunidade, para ir para a cidade, muitas vezes, isso é um choque, um choque cultural, um choque de comportamento, e porque as crianças sofrem bastante preconceito. Porque, na cabeça de muitos professores, como já disse o nosso pajé, as pessoas têm uma visão muito estereotipada dos povos indígenas, acham que todo mundo se comporta de tal jeito, e se você mudar, se você tem um celular, se você fala português, ou se você veste uma roupa, você deixou de ser índio, e não é isso. Todas as culturas mudam, e as culturas indígenas também, porque todos nós somos seres humanos, e isso está, é uma coisa do ser humano, né, às vezes, umas mais, outras menos, mas o contato é uma condição para mudança, e nós temos, no caso, os índios do Nordeste têm mais de 500 anos com a sociedade nacional, então, a mudança é, é, acontece de todo modo, né. Então, a gente tem as escolas nas comunidades, que procuram valorizar a cultura de cada povo, quando vai para a cidade, muitas vezes as crianças, ou os jovens, há situações que desistem, ou tentam esconder a identidade, ou sofrem o preconceito mesmo, e, mas a luta é que, que isso possa mudar, né, eu acho que está a lei 11.648, que não acontece muito na prática, eu acho que as universidades deviam preparar melhor os professores para isso, para entender o que é a lei, o que são as comunidades, o que são as culturas, é, as escolas valorizar mais esses saberes, não só dos povos indígenas, mas tem muita gente que é marginalizada no Brasil, os negros, né, os ciganos e outros povos, então, esses saberes, que são riquíssimos, deveriam estar mais na escola, né, mais nas universidades, tem universidades que agora também estão voltando um pouquinho mais os olhos para essas comunidades, aqui na Bahia mesmo, tem a Federal do Sul da Bahia, que está levando alguns indígenas, algumas lideranças, como o Maiá, que aparece no filme, ela é uma professora lá da universidade que vai falar sobre as questões indígenas, então, é uma forma da universidade, da voz, e também conhecer a realidade indígena, então, eu acho que essa troca é muito rica e é necessária, porque todo o conhecimento é necessário, é importante, como nós, o Brasil como um todo, é de um viés muito eurocêntrico e acho que o conhecimento importante é só da Europa e agora também o norte-americano, né, mas não é bem assim, então, nas nossas comunidades, geralmente vai alguém da universidade, faz as pesquisas, devolve, fica com o título, com o conhecimento, mas quem foi lá e pegou o conhecimento da comunidade, o comportamento da comunidade, então, esse comportamento precisa ser mudado, né, e eu acho que está se começando, porque muitos indígenas também estão na universidade e muitos estão também querendo ocupar aqueles espaços e a gente precisa ocupar espaço por isso também, porque a gente tem que ter referências, por ora a gente não tem muitas referências na universidade, é, mas eu acho que um dia a gente pode chegar lá, então é isso. Isso, isso, Catiello, representatividade importa sim, e muito. E aí, Ti, fique à vontade, viu, se quiser falar. É, porque o indígena, ele tem essa bagagem, né, essa bagagem cultural, ele vive numa aldeia, então, ele vive em grupo, agrupado, rodeado, em comunidade, tem um meio ambiente, uma mata, então, ele aprende no dia a dia, sobre sua história, sobre sua vida, sobre a mãe terra. Então, quando ele vai para uma escola indígena, ele retém também a parte dele, e o professor indígena também viveu nessa aldeia e conhece também. Agora, a mudança vem quando ele vai para a escola não indígena, oficial, aí vem as mudanças, então, o que está faltando nas aldeias atual é essa valorização e cumprimento da lei da educação escolar indígena, e fortaleça mais a educação, valorize mais a história indígena local, né, e assim também como é, do ponto de vista de consciência nativa e planetária, e também as comunidades não indígenas, as cidades também, valorize o ponto de vista local, né, valorize a história do município, valorize a história do quilombo que eu tinha ali, valorize também aquelas famílias que ajudou a formar o município, né, a gente tem que falar do ponto de vista planetário, consciente, né, e esse filme a gente quis passar essa inter-relação de matrizes indígenas, africanas, europeias, asiáticas e tal, né, para todo o planeta a gente ter essa consciência, valorizar cada ponto da Terra, porque a Terra, nosso planeta Terra, é muito especial, por ser um planeta habitável, né, não está sendo fácil para os astrônomos achar um planeta habitável, estão tentando achar um sistema solar, não tem, estão tentando buscar, então a gente deve valorizar nosso planeta Terra e suas populações, né, estudar mais, aprender mais com o que a Terra é habitável, o que a Terra tem vida, e a gente valorizar mais o sistema de vida, né, porque a vida é um sistema mesmo, é muitas coisas, é muita coisa que acompanha a vida. Então, quando a gente destrói um elemento da vida, altera todo o sistema, né, e é isso que a gente devemos mais aprender um pouco mais sobre a Terra, né, aprender mais com o nosso planeta. E o ser humano, se ele concentrar o conhecimento dele, como melhorar a vida do outro, do próximo, em harmonia, né, como prolongar a vida, como destruir, tirar aquilo necessário, né, então seria muito melhor, né, eu acho que a prioridade é a vida, a vida é a prioridade. Então, o ser humano e os seres que acompanham a vida é muito importante e é uma prioridade para as políticas do Brasil e do mundo. Então, a Terra, cada vez mais, está aumentando a população, então, agora não, mas daqui a 50 anos, vai ter que pensar no ponto de vista de consumo, né, senão vai piorar cada vez mais. A gente tem que acordar agora, acordar para salvar nosso planeta e nós também. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos aí. Muito obrigado por a oportunidade também de estar com vocês. Sebastião? Eu não sei, acho que, né, eu estou tentando internalizar tudo o que foi dito aqui, eu acho que é, foi um momento, uma noite de muitas narrativas maravilhosas, assim, né, eu acho que o grupo está enriquecido muito mais por estar ouvindo essas narrativas de vocês e a proposta do nosso cineclube e essa possibilidade de a gente estar fazendo, né, conversando com pessoas de longe, espaço, né, foi uma das coisas boas, né, essa coisa tão ruim que está acontecendo com a questão da pandemia, né, mas é uma possibilidade e eu espero que essas videoconferências e esses bate-papos online continuem quando isso tudo voltar ao normal, porque é riquíssimo demais a gente conseguir fazer esse bate-papo e essa integração de culturas e de vivências tão diferentes, né. Eu não sei se tem mais alguém que queira comentar, queira conversar, a Regiane quer falar um pouquinho, o professor Enio quer finalizar, depois eu passo para quem quiser se despedir, né, acho que já são dez para sete, não sei até que horário vocês têm essa disponibilidade, enfim, esse bate-papo, é, para mim, foi um prazer imenso conhecer vocês, né, virtualmente, mas sim conhecer, porque a gente percebe as narrativas, enfim, né, a... a Cate está pedindo para disponibilizar as redes sociais do grupo, depois eu posso passar, né, para o Sebastião e passo do Sebastião para a equipe, a Ana Carolina disse uma tarde e noite muito rica de sabedoria sobre a vida dos índios, onde alguns são, alguns não têm muita convivência, né, a nossa região, a nossa vivência não é, não, não tem muito conhecimento em cima disso, né, a gente, é, por conta dessa cultura, como o Enio falou, né, o Sebastião falou, essa questão muito europeia, a gente não vivencia isso, né, o Gabinete disse parabéns à equipe do Cinemação e muito obrigado por compartilhar conosco essas histórias, muito obrigado pela oportunidade, gratidão pela aprendizagem, gratidão pela presença e troca de saberes, uma lição devida. e eu vou passar a palavra para o professor Enio fazer, né, dar uma contribuiçãozinha além para nós. Eu gostaria de agradecer a tarde de, tarde e noite de aprendizado, né, os nossos convidados lá de longe, dizer que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos em pleno inverno, né, está frio aqui, passamos dois dias de muita chuva e agora a temperatura cai bastante, né, e para quem não gosta de frio, de inverno, são os dias piores, mas faz parte aqui da natureza também e a gente tem que conviver com ela. Dizer também que o Rio Grande do Sul, né, embora a mídia, ela sempre vendeu uma ideia de um Rio Grande do Sul basicamente marcado pela imigração europeia, né, então a gente conversa com pessoas de outros estados, né, às vezes a gente precisa mudar algumas ideias, principalmente relacionado a esta visão, versão vendida, de que aqui nós somos apenas brancos e descendentes de imigrantes europeus. O Rio Grande do Sul tem mais ou menos em torno de 25% de população negra, o Rio Grande do Sul tem hoje em torno de 19 mil indígenas, nós temos em torno de 20 terras regularizadas, 20 terras indígenas regularizadas, 9 em processo de regularização e 16 em processo de estudo. Então, nós temos o Rio Grande do Sul também é multiétnico, né, o Rio Grande do Sul também é multirracial, embora muitos não reconheçam isso, ele também é multicultural, e a gente precisa desta diversidade, essa diversidade também faz parte aqui de nosso estado, embora ele seja vendido de uma outra forma, né, mas nós somos multiétnico, multiculturais, e a diversidade também está presente aqui. A história do Rio Grande do Sul é marcada pela presença indígena, né, nós começamos aqui, a presença europeia, a chegada dos europeus aqui, é 1626, né, os primeiros padres jesuítas que chegam no Rio Grande do Sul, é 1626, para a catequização dos indígenas guarani, e nós só lembramos da nossa história a partir de 1737, quando os portugueses chegam aqui. Então, nós temos todo um passado indígena que também não é reconhecido pela nossa história. Então, a gente tem muita coisa a fazer, muito trabalho a desenvolver, né, e a gente agradece, né, uma imensa alegria poder aprender um pouco nessa, nessa tarde com todos vocês. Mas essa é uma mensagem final, assim, que eu gostaria de deixar, que o nosso Estado também é multiétnico e multicultural, né, e também é diverso, e a gente precisa pensar um pouco nisso também. Um abraço a todos, foi um prazer conversar com vocês. o professor Aristeu pediu a palavra. Estão me ouvindo? Sim? Depois da aula, da mini aula do professor Enes sobre o Rio Grande do Sul, resta pouco a dizer, né, mas tem um detalhe bem importante para os convidados de longe, né, o nosso campus do Instituto Federal Farroupilha, ele está localizado na região central do Rio Grande do Sul, quando começa o Planalto Sul Brasileiro, e nestas terras, os primeiros habitantes são os indígenas da Itenia Guarani. Então, os nossos campos aqui, as primeiras vozes humanas, as primeiras culturas eram Guarani. E, num segundo momento, quando chegam os jesuítas espanhóis, nestas terras vai ser instalada a comunidade ou a redução de natividade de Nossa Senhora. entre as vertentes do Rio Ivaí e do Rio Jacuí, que drenam o nosso município, fazem divisa com o município de Cruzalta, com o município de Pinhal Grande, com o município de Salto do Jacuí. Então, a presença indígena no início da nossa história aqui é fundamental, mas, como o professor Enio disse, a europeização da história do Rio Grande do Sul parece que começa quando os portugueses chegam a Júlio de Castilhos, mas primeiro chegam os índios guaranis, depois são os espanhóis, no terceiro momento que são os portugueses. Então, é aquela europeização do ensino de história, né, aquela colonização do currículo escolar, que precisa ser destruída e reconstruída numa perspectiva multicultural, multietnica da diversidade, e aí perpassa a questão indígena. Muito obrigado a todos, foi um final de tarde, um início de noite maravilhoso, de muita aprendizagem, um abraço carinhoso a todos. Bom, agora eu não sei, encerramos, alguém mais quer falar um pouquinho? Bom, também eu quero agradecer, foi também para nós aqui um sentimento muito lindo, partilhado, não só ao nível dos aprendizados, mas também ao nível humano, de poder sentir esse calor, que embora por aí faz frio, eu acho que estar juntos e compartilhar ideias e sentimentos de alguma forma nos traz o calor do fogo. Isto aqui é de alguma forma uma roda em volta de uma fogueira onde a gente está sendo momentaneamente uma comunidade, onde não tem quem é o longe. Se longe são você que está no sul ou longe é a gente que está no nordeste ou se eu sou estrangeiro não sou, acho que somos todos filhos da mãe terra e para mim tem sido muito aprendizado e me coloca à disposição para quando qualquer um de vocês queira fazer qualquer outra atividade em nossa missão de vida a gente faz isso no dia a dia de poder encontrar pessoas e de compartilhar pontos de vista de aprender junto de somar nessa alquimia nessa diversidade. Então muito obrigado a todos e a cada um fico muito curioso de ouvir talvez a Giovanni que tomou dois litros de chimarrão e outras pessoas mas talvez tenhamos essa oportunidade em outro momento. Gratidão que dá. Gratidão. Bom, nós também gostaríamos de também agradecer a todos e nós ficamos muito grátis por você estar ouvindo um pouco de nossa história no nosso dia a dia a nossa luta a nossa sobrevivência e espere e confio em nosso pai do pano nossa mãe natureza que venha nos trazer força saúde e muita prosperidade e venha nos chegar e nos dar sabedoria para nós poder enfrentar todos os males que estão acontecendo no nosso planeta e eu só tenho a dizer cuide da mãe terra porque é uma mãe e é para todas as nações porque ela cuidará de vocês ela lhes dá a força lhe dá o vigor e lhe dá o pão de cada dia então cuida dela para ela cuidar de vocês ao irem Bom, agradeço imensamente ao Sebastião por ter aberto essa janela para a gente estar conversando ao Fajé à Maria aos demais enfim e a todas e todos da nossa equipe e do instituto ao professor Alistair ao professor N enfim eu agradeço imensamente a Eliane e a Regiane por por me aceitarem nesse grupo e e e essa fala final do do Fajé eu acho que esse é o pensamento mesmo pensar de que isso tudo vai passar e coisas boas vão a gente vai tirar disso tudo que a gente está passando né então eu gostaria de abraçar a distância a todos e todas e é isso aí pessoal eu acho que a Cate tem um um recado depois para o pessoal que é da Gincana né e eu quero agradecer imensamente a parceria e essa parceria não termina aqui a gente vai continuar em alguns momentos sim Sebastião, Maria a Fajé enfim a todas e todos um grande abraço a todos Rafa eu acho que a Viviane tinha solicitado para fazer um comentário não sei se ainda está aguardando para fazer Oi eu queria agradecer a todos os envolvidos eu acabei chegando um pouquinho atrasada também mas por acompanhar isso e muito obrigado por todo o conhecimento transmitido Obrigada Viviane a Viviane é aluna do campus né sim mas alguém eu me perco às vezes nos comentários do chat eu me perco às vezes quando tem alguém para falar ou não se alguém quiser falar por favor Eu gostaria de agradecer aos professores presentes que aceitaram o nosso convite e principalmente esse povo todo aí de cima que está curtindo um calor enquanto a gente congela aqui eu fiquei curiosa sobre onde vocês estariam me parece que cada um está num estado até diferente eu perdi um pouquinho o início da fala não sei se isso foi falado mas a Rafaela me disse que alguns estão no Ceará outros na Bahia e essa parte boa da tecnologia nada seria possível se a gente não tivesse tecnologia e a pandemia se não estivesse acontecendo também a gente não teria nos conhecido né eu acho que é isso né só gratidão gratidão por vocês que se forem falar conosco né e participar e eu acho que foi muito rico para todo mundo e vamos seguir né estamos aqui do Rio Grande do Sul as ordens também quando quando quiserem ter uma conversa aqui conosco com o projeto com os alunos né vamos tentar não perder o contato tá bem boa tarde Oi me ouvem eu sou a Denise e trabalho no campus do IFFAR em Uruguaiana e gostaria de agradecer só agradecer a vocês por todos os ensinamentos de hoje o filme é maravilhoso as falas de vocês também super importantes pertinentes eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos a participarem também da nossa roda de conversa sobre terras indígenas que será no dia 22 de julho às 19 horas também por esse e-mail né pelo Google Meet o link vai ser enviado a todos né no e-mail institucional ali próximo da data e seria importante a participação de todos vocês a gente vai contar com as falas de um cacique o cacique cretã aqui do Paraná tô falando do Paraná agora e também o historiador Paulo Porto que é indigenista desde 1990 então a gente conseguiu a participação deles mas é importante que que todos vocês também estejam participando porque gostei muito da conversa de hoje embora eu não tenha falado até agora né mas eu tava aqui ouvindo prestando atenção em vocês e quero agradecer muito pelo Obrigado.